Estamos online nesse exato momento para todo o Pará e todo o Brasil aonde esta transmissão chegar. Todo mundo que faz live stream sabe, os primeiros minutinhos nossos aqui, é um minutinho para a gente fazer o nosso famoso Inbrumation, que é o tempo que o pessoal vai sendo avisado pelo Facebook que está rolando a live. Então, a gente está aqui aguardando, nosso entrevistado já está conosco, vou já já fazer a apresentação, para a gente dar início à nossa conversa de hoje aqui no talk show com vocês. Nós já temos algumas pessoas online e os demais vão chegando à medida que a transmissão for avançando. Eu quero fazer novamente menção à ideia desse talk show, principalmente do título. O título com vocês é uma sugestão de um poeta paraense chamado Maxi Reis. Quando eu passei a vibe da ideia para ele, ele imediatamente pediu uma sugestão de título e imediatamente ele me sugeriu com vocês. E eu que não sou besta, atendi a voz do poeta e batizei esse projeto de com vocês. Essa daqui, se não me falha a memória, deve ser a nossa décima segunda, décima terceira, quarta edição. Já perdi a conta, confesso para vocês. E nós temos procurado trazer, durante essa pandemia, várias discussões, vários escritores, vários intelectuais, artistas, não necessariamente da literatura, mas de outros ramos também da arte, outras linguagens da arte. sempre com o intuito de prover para quem está assistindo um momento em que, se não é possível esquecer tudo o que está acontecendo, porque não é possível, mas pelo menos passar esses momentos aí conectado no assunto que, com certeza, vai contribuir para o seu crescimento quanto leitor, quanto cidadão. que os temas que a gente traz aqui são sempre temas conectados com a sociedade. Nós reduzimos o programa para uma vez na semana, nós estávamos fazendo duas, mas como eu adiantei para vocês alguns programas atrás, eu iria reduzir para uma, por causa de alguns outros compromissos. Mas pelo menos uma vez na semana nós vamos estar juntos nesse projeto. Fico feliz porque a missão dele, uma das missões dele já foi cumprida, que é a missão de multiplicar a ideia. Hoje eu vejo aí na internet muita gente que também já montou sua live compartilhada, já montou projetos baseados mais ou menos nesse nosso formato. Nem todo mundo dá crédito, mas também não tem problema não. A gente, a nossa felicidade é que tenha sido semeado e tenha frutificado. Nós estamos com várias pessoas já aqui online com a gente, que já começaram a participar com comentários. Felipe Proença, pelo sobrenome eu já penso que é familiar do nosso entrevistado, ele vai já falar para a gente. Fernando Lima Monteiro está com a gente. E o Wilson Tadeu Amoras. Olha, vocês têm toda a liberdade de comentar, de perguntar. À medida que vocês forem comentando, eu vou jogando para a tela. Se for pergunta, eu vou, em algum momento a gente vai dar uma brecada na conversa e eu passo a pergunta para o nosso entrevistado. Tá bom? A Ayrton Souza, poeta Ayrton Souza, Benny Franklin está aqui com a gente. Existem outras pessoas também, Thelma Cunha, Geraldo Cavalcante. Gente, hoje o nosso talk show tem um entrevistado muito especial. Eu vou falar agora o currículo dele, mas só para falar do currículo eu ia precisar fazer uma outra live. Ele nasceu na Belém de 54, jornalista, radialista, publicitário, dramaturgo. Aí vem romancista, poeta, cronista, contista. Ele flutua em todos esses gêneros de modo muito exitoso. Já recebeu, desde que se lançou na literatura, várias premiações, vários reconhecimentos pela trajetória, por aquilo que ele tem trazido com a literatura dele. Entre os prêmios, eu vou destacar aqui um prêmio recebido na França, que, segundo a pronúncia que ele me disse, é camélion, mas ele vai dizer depois a pronúncia correta. A prosa dele, existem críticos que consideram que ela flerta com o chamado brutalismo. É uma prosa concisa, ou seja, não tem muito desperdício de palavras, o que é uma coisa inovadora para a nossa literatura nacional. O escritor nacional geralmente tende a ser mais prolixo. Então, você tem na literatura do nosso entrevistado ali uma concisão, uma velocidade, uma ação, na forma como ele vai descrevendo as coisas. Existem críticos que tentam classificá-lo como um autor de gênero policial, de ação policial, mas quem é autor, quem é escritor, sabe que a maioria das classificações que tentam dar para a gente, a gente discordaria da maioria. Então, sobretudo, ele é um autor. E eu quero, oficialmente, dar boa noite ao nosso querido Edir Augusto e dizer que é um enorme prazer ter você aqui no nosso talk show, Edir. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os que estão me seguindo e, pelo que vi aqui, alguns que eu conheço muito bem, muito honrado em ter vocês comigo. E boa noite para o Franci. O trabalho que você está desenvolvendo com essas lives é de uma importância gigantesca, Franci. Você não imagina, ou claro que imagina, a luta para o reconhecimento, não só da literatura, mas principalmente do escritor paraense, e ele pode ser o que nasceu aqui ou que trabalha aqui, não é? É uma luta muito árdua. E você e outras pessoas que têm feito grupos e feito lives para conversar e discutir, isso é de uma importância brutal, porque nos possibilita conversar com as pessoas, falar para elas como a gente escreve e, de repente, conquistar um leitor. Porque tudo que o escritor quer é ser lido. É o que eu pretendo sempre. Eu sempre digo às pessoas que talvez eu pudesse ser um pouco metido à besta, porque eu tenho livros lançados fora do Brasil e meus livros têm amplitude nacional. Mas eu sou igualzinho a qualquer outro escritor paraense, seja no Estado, seja em Belém do Pará, querendo ser lido. Porque o paraense, o belémense, ele é o meu primeiro leitor. É o primeiro, não é o segundo, porque o primeiro sou eu mesmo, eu tenho que gostar muito do que faço. E eu só apresento um livro quando eu estou perfeitamente sabedor, que aquilo é o que me apraz, que aquilo é o que está bom. Agora, o segundo leitor é o leitor belémense, o leitor paraense. Eu quero que ele se veja na cidade, que ele se encontre nos locais, que ele faça o filme comigo, ele leia imaginando aquilo tudo. Então, o programa, essas lives que você e outras pessoas têm feito, são de uma importância brutal. Muito obrigado, só o que eu posso te dizer. Opa, eu não tenho nem palavras, nem encontraria no dicionário para expressar a felicidade de tê-lo aqui no nosso talk show. Edir, vamos começar a nossa conversa enquanto o pessoal vai comentando aqui. Daqui a pouco já tem pergunta aí, eu vou passar, vou jogar para a tela já já as perguntas. Quem acompanha a tua carreira, quem acompanha as tuas entrevistas, já deve ter percebido que você sempre toca em um ponto, que é a matéria, a forma como você capta a matéria para as suas histórias, para os seus livros. E você sempre diz que essa matéria, essa captação é feita através da escuta. Você é um escritor que gosta de escutar histórias da vida das pessoas que você conhece, pessoas que estão ali no seu convívio, no local onde você mora. Você capta essas histórias e transforma em literatura, ou se inspira para transformar em literatura. Agora, eu confesso que eu sempre fiquei torcendo para o repórter cavar mais esse ponto. Mas a maioria que eu assisti, ele sempre dá um pulo e passa para outra pauta. Eu quero cavar mais esse assunto. Edir, eu estou tentando imaginar como é essa captação. Me permitir, será que é quando o Edir vai na padaria? Será que ele senta na praça, praça da República, fica ali perto da tua casa? Como é essa captação, Edir? O escritor é um ser humano, ele anda, vai pelas ruas e ele é um observador. Ele ouve uma boa história, um bom argumento, qualquer coisa, e pula no pescoço e pega. Eu morei uma vida inteira no centro de Belém, ali na esquina da Presidente Vargas com a Riachuela, num prédio lá. Então, você imagina diariamente eu saindo de casa e conversando com o traficante, com a prostituta, com o Pimp, com o Engraxate, com motoristas de táxi, na banca de revista. E em cada um desses lugares você tem um dedo de prosa e dá um dinheiro para o outro que pediu ali porque quer tomar uns gorós. Você para na banca, ouve aquela história e brinca com um, tem um apelido do outro e você vai ouvindo, sabe? A cadência com que eles falam, a gíria com que eles determinam as coisas todas e outros momentos deles. Tem uns engraxates e, às vezes, porque ficam alegres qualquer coisa, eles chamam esse goró que eles chamam, aí pega o balde dele, que é um balde de plástico, que ele usa para lavar os carros, o balde vira o tambor e ele começa a bater, isso na rua, porque o mundo deles é a rua, a casa deles é a rua, e bate, e fica cantando, quer dizer, tudo isso me provoca, tudo isso me leva para outro espaço, me faz com que eu vá armazenando essas coisas todas. Ah, também, digamos, um outro lado. Eu tenho um amigo meu que certa vez ficou até meio aborrecido comigo, ele me contou uma história passada na infância e adolescência dele, estava em Castanhal, na casa, no aniversário, e havia uma menina, e eles começaram a brincar de pira, qualquer coisa, e ele foi atrás dela, e ela correu, e ele foi, e ela bateu a porta, e a porta bateu do dedo dele, que esmagou o dedinho, o dedo mindinho dele. E aí tinha a história tal, eu transformei aquilo em um conto, e ele veio me dizer, tu roubaste a minha história, aquilo sou eu, tu me contaste o que eu posso fazer. Então, você vai armazenando essas coisas todas. Um outro fato que às vezes os leitores me dizem é que eu sei quem é aquele fulano, aquele fulano é fulano, não é? É, tudo isso e tal, e não é. Os personagens são todos uma soma de várias observações que você tem. Você não vai copiar uma pessoa, talvez, você copia dela uma mania, ou porque pisca muito, ou porque vira aqui, ou porque costuma dizer uma palavra. Enfim, você vai montando aquelas coisas todas, mas não chega a ser esta, aquela pessoa, com certeza, não é mesmo, é uma soma. Agora, rola de você contar para as pessoas depois, olha, eu escrevi um livro inspirado naquela história que tu me contou? Não, não. É preciso que elas descubram, não é? Porque eu vou receber uma história dessas. Eu coloquei esse detalhe do Dedo Midinho como parte da história, entende? Quer dizer, eu montei toda uma outra coisa em torno daquilo ali, entende? Ele percebeu que aquele momento do Dedo Midinho e tal, aquilo era dele, e foi o que reclamou comigo, mas não é exatamente a história, né? Eu circulei em volta daquela história e embrulhei, coloquei aquilo ali. Agora, eu fiquei curioso com essa relação da construção do sentido, vamos dizer, do leitor com relação à tua obra. Se não me falha a memória, é Roland Barthes que decreta a morte do autor a partir do momento que o autor publica o livro. O autor publicou o livro, o leitor vai construir o sentido. Já aconteceu, assim, de um leitor chegar com você e te apresentar um sentido da tua obra que nem tu mesmo desconfiavas que tinha e, de repente, fez sentido até para ti que escreveu? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro, não. O que acontece muitas vezes com o autor é algo que um amigo meu, Leonardo Padura, o escritor, me disse que é fantástico. Quando ele diz que você está escrevendo o livro e você fica convivendo com aquelas personagens todas e você vai se apaixonando por aquilo, né? Aquilo passa a ser a razão da sua vida. E eu posso lhe dizer que o momento mais bonito da vida de um escritor é quando a gente está escrevendo. Fica feliz, ele está maravilhoso. E aí, finalmente, acaba e você entrega o livro para a editora e aí você tem um vazio. É como se fosse um caso de amor que tenha acabado de repente e você olha para os lados e diz e agora? Onde está a vida? Onde está a vida? Está passando algum filme? O que eu vou ver? Tem alguma série? Uma peça de teatro? O que eu vou fazer? Porque você fica sem programa, né? Você fica vivendo um vazio porque aquele livro era seu. era seu brinquedo, o seu amor, né? E, de repente, você está sem o livro e aquele livro vai ser, naturalmente, vai passar por gráfica, todos os processos e vai estar à venda numa banca de revistas com um preço colocado e quem quer que compre o livro vai ler e vai gostar ou não gostar, vai fazer críticas ou não. Enfim, já é outra coisa, entende? Já depende muito do que o leitor vai achar. Muitas pessoas me dizem... É muito comum isso. Ah, mas esse seu livro é um roteiro de cinema, entende? Quer dizer, eu gosto muito de cinema, mas eu prefiro literatura. E o que eu posso te dizer é que nós vivemos uma sociedade imagética, né? Quer dizer, nós temos imagens por todos os lados. Por todos os lados que a revira tem uma câmera, né? Então, isso faz com que nós tenhamos no nosso cérebro uma infinidade de imagens guardadas, entende? O que eu faço com o meu tipo de literatura? Eu induzo você, quer dizer, eu não perco tempo descrevendo o que faz com que você faça isso. Então, você desenha os personagens. Quando eu não coloco a... Fulano fala, ou travessão, essas coisas todas, misturo tudo dentro do texto, é porque eu sei que você já conhece cada um deles, como cada um fala, e quem está falando o quê. Então, quando termina, você me diz, parece um filme, mas você fez o filme, entende? Eu te dirigi com aquela história toda e você, com suas imagens, montou aquilo. Edi, já temos perguntas aqui do pessoal que está no nosso auditório, já que isso aqui é um talk show, está todo mundo no nosso auditório imaginativo. Vou jogar aqui na tela a pergunta. Eu não sei pronunciar esse nome, porque eu acho que está escrito ao contrário. É o Elegor, deve ser Rogério, eu acho. É Rogério, é o contrário. Olha, salve, encantado com a escrita do Edi. Como você avalia o olhar da sua obra no Eixão? Acho que ele deve estar se referindo ao Eixo Rio-São Paulo. Olha, como eu disse, quando lancei o Egoas, no meu primeiro livro, eu ganhei, acho que, quatro linhas do Jornal da Tarde, que é um jornal que nem mais existe. Segui a minha editora, a Boitempo, da querida Ivana Jenkins, me apoiou, seguiu. Quando lancei o meu segundo livro, Moscou, teve uma turma que se reunia na mercearia, que é um local maravilhoso que tem em São Paulo, fica ali na Vila Madalena, onde os escritores todos se reúnem, e Marcelino Freire, Marcelo Merizola, Ronaldo Bressani, Chico Sá, eles pegaram esse meu livro, Moscou, e saíram dizendo para todo mundo isso é bom, isso é maravilhoso e tal. E aí tive matérias e todo quanto é jornal e tal, mas isso também ainda não funcionou tão bem, entende? Há uma barreira impressionante que se forma, porque muitos, inclusive, pessoas que moram aqui, ou no Nordeste ou no Norte do Brasil, essas pessoas vão para lá, vão para Rio e São Paulo para poder desenvolver suas carreiras, entende? E eu não, eu moro aqui. Então, há um muro enorme, gigantesco, entende? As pessoas, muitas vezes, não enxergam adiante dos limites de, no máximo, Minas Gerais, talvez, salva a Bahia, talvez, por conta do barulho que os baianos fazem, entende? Então, há um imenso, um muro gigantesco. E aí, de repente, a Boitempo consegue vender numa feira de negócios que acontece anualmente em Frankfurt, feira de direitos de publicação, consegue vender primeiro um livro meu que foi lançado na Inglaterra, que é o Casa de Caba, e depois vendeu dois livros logo, que eram os Éguas e o Moscou, para duas moças maravilhosas da Asphalt. São duas francesas. Elas têm essa editora lá, uma editora que se dedica a livros no ar, policial. Eles chamam de Polar, na França, para livro policial. e elas lançaram esses mesmos dois livros e aí começaram a fazer sucesso. Os Éguas, com o nome Belém, porque não conseguiram traduzir, enfim, e eles me deram um prêmio na Universidade de Lyon, uma universidade chamada Jean-Moulin, que fica em Lyon. E eles, anualmente, escolhem quatro escritores de um determinado país, cujos livros tinham sido traduzidos para o francês. E aí, durante quatro meses, eles se põem a ler e estudar esses livros e depois dizer qual o livro que mais gostaram. Claro, o livro não é tipo, então não tem como avaliar que livro é muito subjetivo. Mas a verdade é que os meus concorrentes, que eram todos ou do eixo, ou morando lá e produzindo lá, e escritores famosos, eu ganhei. Realmente fiquei estupefato quando soube. Ganhei e estive lá para receber o prêmio, e vem reitor, e vêm os estudantes todos, e haja perguntar, e leram tudo, e interessados. E aí começo a participar de uma série de festivais, começo a conhecer aquele país, sabe? E aí foi lançado mais um livro, e, de repente, quando lancei o Psica, que foi o livro anterior a esse novo que tenho aí, os jornalistas do Rio e São Paulo começaram a dizer, esse cara, se ele está fazendo sucesso na França, vai ver que é bom, vamos dar uma lida. Entende? Quer dizer, você tem um muro gigantesco, e aí, de repente, eles começaram a ler, e começaram a fazer elogios, matérias, e aí eu comecei a viajar, e fala aqui, fala ali, essas coisas todas, começando a furar um bloqueio, mas o bloqueio ainda existe, porque, quando eu vou lá, graças a Deus, meus colegas escritores me recebem muito bem, é muito bom, quando eu estou lá, é sempre muito bom, mas você volta para Belém, no Pará, dois meses, três meses, o sujeito vai fazer uma feira em tal lugar e quer procurar quem eu vou levar e tal, aí vai ali na mensaria, está todo mundo ali, os escritores e tal, ah, fulano citando, combina com eles, e não vai lembrar do Edir Augusto. Eu tenho essa dificuldade por morar aqui, mas eu considero que morar aqui, escrever aqui, é parte do meu processo, entende? Aqui é o meu chão, é daqui que eu produzo, aqui que eu enxergo as coisas, e se tiver que ser assim, vai ser, entende? De qualquer maneira, eu tive essa sorte, de ter esses quatro livros lançados na França, o quinto, que é esse livro novo, que é o Bel Hell, que lá vai se chamar Cassino Amazônia, ele estava programado para setembro, setembro, que eles chamam de reentrer lá, mas por conta dessa tempestade toda de coronavírus e tal, eu não sei mais como vai ser, porque um outro que ia sair agora em junho, julho, já foi de um outro escritor, pela mesma editora, já foi levado para novembro, então estou aqui aguardando, de qualquer maneira, o livro já está traduzido, é o mesmo tradutor sempre, de todos os meus livros, é um francês, chamado Didis Gallius, porque ele é filho de portugueses, e ele faz as minhas traduções desde o primeiro livro, ele é muito bom, nós nos entendemos muito bem, ele já saca tudo da maneira que eu escrevo, e tem agradado, né? O nosso perguntador explicou o nome dele aqui, o nome dele é Rogério Pichotti Almeida, foi quem fez a pergunta agora, colocando na ordem o nome, Edi, eu vou jogar mais uma pergunta aqui do nosso querido Ayrton Souza, poeta lá de Marabá, de onde vem essa linguagem tão brusca, diferente do que nós lemos em grande parte das literaturas? Há influências literárias diretas? Fale-nos um pouco do Edi Leitor, abraços em vocês dois. Abraço, Ayrton. Abraço, Ayrton. Desde que eu me entendo, escrevo, né? Comecei escrevendo para o teatro, trabalhei uma vida inteira em rádio, como jornalismo em rádio, mas não só jornalismo, como também publicidade. Rádio é concisão, rádio é coisa curta, e escrever diálogos para o teatro também, entendi. A linguagem brusca é porque, nos meus livros, os personagens estão sempre assim, próximos muito do limite, não é? E aí a linguagem é uma linguagem de rua mesmo, e é realmente brusca. Influências, sim. Rubem Fonseca é uma influência, sem dúvida. Quando eu li O Cobrador dele, aquilo me tomou, fiquei realmente muito impressionado. Há outros escritores, como Daxel Hammett, é o Roy James, tem um outro que foi que escreveu daquele psicopata americano, o Brett Easton Ellis, que tem uma escrita também concisa também. Enfim, há escritores franceses que também escrevem nesse sentido. Eu sou um leitor vulgar, compro muito livro, gosto muito de livro, qualquer aquela coisa bem escrita numa orelha já me conquista. Às vezes você quebra a cara, às vezes segue e vai em frente. Estou lendo um livro agora da Virginie Despente, que é uma mulher francesa que tem uma escrita furiosa e ela também é ativista, é feminista, enfim, mas é um romance. A Vida de Vernon Sobotec, se eu não me engano, e ela escreve, e ela escreve muito mais do que eu, muitas palavras ela usa, ela escreve, ela está muito interessada na psicologia de cada personagem, talvez não nos dê muito espaço para construir, mas eu gosto, ela escreve bem. E, bom, e antes, ela não me lembro o que eu li, mas eu vou lendo direto, sabe? Vou lendo direto, leio muito, leio muito direto. Estou sempre lendo alguma coisa. Próxima pergunta, Felipe Proença, comente sobre o processo de construção da obra. Como assim os personagens que dizem para ti o que querem fazer? Bom, Felipe é meu filho, meu filho mais velho. Bom, os personagens nos habitam, sabe? Eles são, como eu disse, uma soma. Você, eu geralmente, quando vou escrever um livro, eu passo algum tempo, um ano, dois anos, e, às vezes, aquilo está na cabeça, aquela, você tem uma, uma entrada no assunto, você tem uma ideia, e, aí, adiante, alguém te conta uma história e você diz, ah, isso aí cabia muito bem naquela história. Quer dizer, você vai montando uma engrenagem e, quando eu começo a escrever o livro, eu só tenho isso, eu tenho o começo da coisa e alguns personagens que eu sei que são chave. Entende? E, aí, você começa naquela base, todo o começo é involuntário. Eu sei perfeitamente que eu tenho dez linhas ou quinze linhas para conquistar o meu eleitor. Eu sei que, naquelas dez primeiras, quinze primeiras linhas, eu tenho que segurar ele pelo gogó, como se diz, e não deixar ele soltar. Entende? E os personagens são, como eu disse, uma soma, né? E eles estão ali, muitos são os meus amigos que moram na rua, ali pela Presidente Vargas, são pessoas que vivem muito no limite da emoção, pessoas que acordam e não sabem se vão tomar café ou se vão almoçar ou jantar. Então, vivem um dia de cada vez. Então, os dramas são sempre fortes, as questões todas, e você escuta se queixando, escuta falando e alguns deles são sem uma fala engraçada ou se comportam de maneira engraçada no seu desespero, não é? E é preciso compreendê-los, é preciso ter um olhar para eles muito humano, sabe? E eu penso que sim, eu os trato como amigo, como colega, não faço julgamento, sabe? De jeito nenhum. E eu sinto, às vezes, que quando eu estou escrevendo, a impressão que eu tenho é que eles estão todos atrás de mim, me cutucando, me passando, passando um pediatinho, porque eles querem ser incluídos. Ah, fala que eu disse isso, diz isso, disse aquilo, entende? e às vezes a verdade é que o personagem ele te toma o próprio destino dele, sabe? Aconteceu nesse meu último livro, Belhell, um personagem, ele me deu um drible, no final, tomou uma direção que eu não esperava, não tinha pensado naquilo, e eu parei, quando ele teve a atitude, eu parei, voltei e fui olhar o percurso dele e realmente, certamente, sem pensar a respeito, eu tinha dado uma pista lá no começo que a atitude poderia acontecer. E aí eu digo, ok, eu vou embarcar nessa tua e fui com o personagem direto até o fim, sabe? É a primeira vez que me acontece do personagem me dar, digamos, um drible bacana, sabe? Mas é maravilhoso. Quando você está escrevendo, eu, dessa última vez, cheguei a sair de uns dois restaurantes e o garçom me pegar na esquina porque eu não tinha pago a conta, porque você vive num outro mundo, você está embrulhado com eles, preocupado com eles. Eu não chego a escrever durante muito tempo por dia, uma hora e meia, no máximo, o tempo que eu escrevo, porque tenho essa coisa do jornalista que escreve muito velozmente, e ali, quando eu vou, eu pensei o resto, pensei o dia inteiro naquela história toda. Quando eu vou para o teclado, eu vou mais ou menos com a destinação que eu já pensei, embora muitas vezes no meio daquilo eles tomam suas próprias iniciativas e eu vou obedecendo, entende? E no dia seguinte, você lê aquilo e percebe que está, é isso mesmo, está indo, o livro está caminhando. Então, quando eu não estou escrevendo, na verdade, o mundo deles está se movendo na minha cabeça o tempo todo, sabe? E você vai pensando para onde vai essa história, porque eu nunca sei como vai terminar um livro. Todos os livros que eu escrevi até hoje eu não tinha ideia de onde ia dar aquilo. Me deixei levar, porque isso é a preciosidade de quem escreve, você viver essas vidas, você viver essa coisa que você criou, sem ter nada marcado que vai acontecer. Deixa eu ver o que acontece, e isso é o encantamento. O Hugo Tavares fez a seguinte pergunta aqui, planeja publicar outro livro de contos? Eu tenho, eu tenho alguns contos que eu estou guardando. É curioso, a minha editora não gosta muito de contos, eu lancei um livro de contos que, às vezes, eu gosto tanto desse livro, mas não é um livro que seja buscado por todo mundo, não, sabe? Um sol para cada um. Gosto muito de contos, e estou colecionando lá, vamos ver se em algum momento eu me animo de porque, naturalmente, nessa área eu trabalho como uma editora, e a editora já é outro negócio, a editora tem suas preocupações comerciais, seus planos estruturais e tudo mais, e isso tudo tem que ser bem conversado. Olha, nós temos mais uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta do Fabrício Ferreira, Fabrício, eu vou segurar tua pergunta um pouquinho porque eu vou jogar na hora que eu colocar o livro aqui na tela, tá bom? Então, segura aí, eu vou passar tua pergunta, eu vou só segurar um pouco. E aí, o Wilson Tadeu, nosso poeta aqui, nos disse o seguinte, Edito, todo escritor tem um ritual para iniciar a escrita do seu livro. Qual é o seu? Você também acorda no meio da noite quando tem uma inspiração? Não. Cada escritor tem sua maneira de escrever, tem escritores que vibram quando conseguem escrever, uma página por dia, porque são tão cuidadosos, são todos, sabe? Tem uns que vomitam logo aquilo tudo de uma vez, eu acho que eu estou nesse segundo caso, porque é como eu lhe disse, eu passo um dia pensando, eu montei aquela história, eles ficam trabalhando, é um encantamento, e quando eu vou escrever, eu tenho mais ou menos uma ideia do que o capítulo vai dizer, até às vezes faço um pequeno esqueleto, como chama, mas aquilo depende muito do que vou fazer, não tenho assim um grande ritual, e digo mais, cada um dos meus livros eu escrevi em um horário diferente, em uma postura diferente, em um local diferente, o importante é o que é se há um o escritor que diariamente senta Dasha Hammett depois que fez muito sucesso e dava muitas entrevistas, ele casou com a Lílian Helmer, que é uma ativista americana fabulosa também, excelente, e infelizmente ele não conseguiu escrever mais nada, e ficava a noite inteira com aquilo, e a Lílian conta que quando ela acordava de manhã cedo, ela ia, estava aquela sala toda cheia de papel enrolado, jogado fora e tal, porque ele não tinha conseguido, esses escritores que todos os dias precisam escrever, criam essa disciplina de escrever, eu não tenho, o meu livro ele se forma na minha cabeça, eu vou escrevendo aquilo e vivendo esse encantamento, mas não tenho exatamente um ritual para fazer isso, para mim a escrita me sai com muita naturalidade, talvez porque trabalhando como jornalista ou publicitário ou mesmo como escritor para o teatro, a gente não tem muito tempo para pensar se eu vou me inspirar ou vou, quer dizer, você tem um trabalho ali na sua frente e tem de resolver aquele assunto, e é o jornalista, a famosa página em branco, como você diz, então eu não tenho essa questão não, eu vou para cima e eu sei que tenho que escrever. Olha, Joãozinho Gomes entrou aqui de Cedir, lhe mando um abraço grande, irmão. Joãozinho Gomes é um dos maiores poetas da Amazônia, grande poeta, letrista, sensacional. Olha, o Fernando Lima Monteiro está dizendo aqui, sugestão para o escritor Edir, coloque todos os seus livros na Amazon em digital, no caso, versão e-book, pedido aqui do Fernando Lima. Fernando, eu não tenho como fazer isso pessoalmente, os meus livros pertencem à editora, eu tenho um contrato com a editora, a editora que trabalha com essa história toda, eu sei que há vários livros meus, não sei se todos, à venda em e-book, claro, não sei na Amazon, sabe, mas eu acho que é algo que eu posso conversar com a Ivana, com a dona da Boitempo. Olha, o Hugo, esse meu auditório hoje está perguntador e eu estou gostando, estou gostando, vocês estão embaraçando todo o meu roteiro aqui, porque já fizeram uma porrada de perguntas que eu ia fazer, agora eu vou ter que planejar logo aqui imediatamente, mas eu estou gostando. Olha, o Hugo Tavares, alguma sugestão para um escritor iniciante tem um escritor árabe que eu conheci na França, ele tem uma frase que eu considero maravilhosa, ele diz, escrever é muito fácil, por isso é tão difícil. Eu acho, você quer uma dica para um escritor estreante, escreva, eu conheço muitas pessoas que dizem, ah, eu vou escrever, mas depois não tem editor, a pessoa já está pensando no livro escrito, o que vai fazer com o livro, ela não escreveu ainda, escrever, é errar, 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 escrever até você encontrar um estilo, porque escrever é muito fácil, por isso é tão difícil, porque no momento que você consegue impor um estilo, você vai se diferenciar de outras pessoas, de outros escritores, porque tem muita gente escrevendo, claro, e escrevendo muito bem também, e também escrevendo mal, usando muita palavra, sei lá. no momento que eu consegui encontrar um estilo próprio, eu percebi que tinha alguma chance de agradar as outras pessoas, escrever também, usando como cenário a minha cidade, é um dos segredos, já que, quem é que diz que é, queres falar do mundo, fala da tua aldeia, é natural isso, eu tenho que falar do chão que eu conheço, das coisas que são aqui, eu decidi, como disse antes, sou um leitor, vulgar, além de tudo, você me lembro de estar lendo um livro daquela Anne Rice, do Vampiro Lestat, e ela descrevia em determinados meses do ano, tal rua em New Orleans, as amendoeiras cresciam, porque as árvores davam as flores bonitas, e o vento passava, e tal, e eu dizia, pô, tem que, ainda não foi a New Orleans, mas tem que conhecer, porque ela está me dizendo aí, entende? Eu disse, pô, então eu não vou falar de Belém, gente? Então, acho que são algumas dicas, primeiro, perder o, o medo de se mostrar, é preciso para escrever, é preciso escrever, 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 até que a pouco você encontra uma direção, você encontra um chão para escrever, e vai adiante, né? Acho que a primeira coisa é perder essa, esse medo de vou agradar ou não, entende? Ou você é, ou não é escritor, se você tem esse medo todo, não porque você não é, então perde esse medo, vai para cima do papel, escreve todas as histórias, e vamos conversar, vamos mostrar isso, vamos ouvir as críticas, vamos conversar com gente que escreve também, tudo é importante, escrever é sempre um aprendizado, eu aprendo até hoje. Olha, Felipe Proença fez uma pergunta aqui que segue no mesmo caminho da do Fabrício, viu Felipe? Que eu, eu estou segurando a do Fabrício, vou segurar a tua também para eu colocar daqui a pouco quando eu jogar o livro, que especificamente vocês estão fazendo referência, aqui na tela. Então, só um pouquinho aí, eu vou já jogar tua pergunta aqui para a tela. E, Edi, o pessoal já perguntou agora, deixa eu fazer uma pergunta também, gente. Edi, tu és um autor que eu considero que tu desafias certas tendências do mercado editorial. Isso fica muito claro, por exemplo, no emprego das expressões nossas aqui, da nossa oralidade, que tu não abres mão de usar na construção das tuas obras. Isso é um desafio, a tendência do mercado editorial, mas acho que isso fica muito claro nas escolhas que tu fazes dos títulos dos teus livros. A gente vai olhar para os títulos dos teus livros, a gente tem lá Moscou, um W no final, mas que não faz referência à cidade da Rússia, é mosqueiro. Tu tens Casa de Caba, tens Psica, tens agora Belhell. São os títulos, os éguas, que fazem todo o sentido para a gente. A gente taca o olho e compreende logo. Mas eu imagino que alguém que não é da nossa região vai ter um pouquinho de dificuldade. Por que eu digo que a tendência quebra, desafia a tendência do mercado editorial? O mercado editorial geralmente, às vezes, até exige do escritor que o título que ele põe nos livros tem que ser um título que seja de fácil compreensão, vendável, e algumas exigem até que seja de fácil tradução, porque no caso de ser traduzido, já facilita os trabalhos de tradução. Então, é mais ou menos esse o caminho, Edir, a identidade do autor. Ela sempre precisa estar acima dessas feitiços, desse encantamento que o mercado editorial propõe? É, eu nunca liguei para isso, sabe? Quando eu comecei a escrever, e essa é a razão do meu primeiro livro, é Os Éguas. A Livraria Cultura ligou para o Aboitempo e disse para todo, suspende, tem um erro gravíssimo na capa do livro, não é As Éguas. Não, é Os Éguas, fique certo que está certo. Eu pensei, talvez seja tolo de minha parte, mas eu pensei, eu me lembrei dos livros do Baiano, do Jorge Amado, Jubiabá, e tem uns títulos, está entendendo, que você diz, mas o que é Jubiabá? Eu não sei o que é Jubiabá, mas tem uma certa provocação no uso dessas palavras, sabe? E eu fiz isso, está entendendo? Os Éguas saíram na França como Belém, não conseguiram analisar, realmente é difícil, mas o psica sai como psica, psicar larga, está entendendo? É uma maldição, eu tive que explicar para eles, mais ou menos, num ponto que eles pudessem entender, sabe? Mas o meu ponto é esse, sabe? Eu falo do meu chão, eu falo daqui, é, essas palavras que você diz que eu uso, que são do nosso dia-a-dia, aquilo que vem do Engatu, se você reparar bem, eu também as uso com uma certa parcimônia, eu também coloco em lugares certos de tal maneira, inclusive, que o leitor vai entender o sentido daquilo tudo, né? E aí, ele confere um certo charme, eu acho, na escrita, não carrego tanto nessas palavras nossas, mas acho que penso colocar na medida aquilo ali, sabe? Mas também, eu preciso dizer que eu sou um pouco muito intuitivo, eu não fico estudando horas aquilo ali, eu vou colocar aqui, eu não vou e tal, aquilo sai muito, sabe? Sai muito no fluxo, sabe? Para mim, já é, enfim, é o que cada um que escreve, né? Epa, gente, eu vou fazer o seguinte, Edi, eu vou agora tentar jogar aqui na tela alguns livros, tenho vários livros, não tem como a gente jogar todos, mas eu vou tentar jogar alguns, não sei se vai dar break, queira, Deus, que a internet ajude, se a internet ajude, ajudar, tudo funciona bacana, se ela não ajudar, talvez eu saia do ar, aí tu canta uma música aí, enquanto eu tento voltar de novo, um momentinho aí, deixa eu, deixa eu jogar aqui, vamos torcer, parece que funcionou, tensão, 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 consegui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subir, opa, Moscou, vamos ver se aparece aqui na tela, Moscou, agora, agora, fala para a gente um pouco sobre esse livro, Edi. Esse livro, eu estava, eu estava escrevendo dois romances ao mesmo tempo, por diversão, entende? E não sei o que aconteceu na minha vida profissional, qualquer coisa assim, na verdade, eu parei, e aí eu li no jornal que um, os garotos jovens estavam assim, plantando, botando quente, né, em mosqueiro, quebrando as coisas, assaltando e tal, e eu me lembrei, mosqueiro é parte da minha infância, adolescência, numa época em que era assim, como se fosse uma camelote da classe média, e eu passei, eu amo aquele lugar, a Praia do Farol, que era onde eu passei, parte maravilhosa da minha vida, enfim, e aí eu percebi que eu podia pegar esses garotos para estilhaçar esse sonho de camelote, de Moscou, e também decidi brincar, tentar fazer o exercício na primeira pessoa, e quando eu vi, eu estava com o livro quase pronto, e aí eu fui para o final, eu e minha mulher fomos ao mosqueiro, ela escreveu com uma faca Moscou, eu fiquei esperando chegar a água na areia e fotografei como está aí nessa capa, que por sinal vai ser relançado agora com uma capa diferente, que eu não sei ainda qual é, e meu irmão o Jorge Proença deu esse tratamento nessa capa aí, e foi esse livro que o pessoal da mercearia lá de São Paulo, o Bressani, o Marcelino, o Mirizola, sabe, esse pessoal saiu a gritar, ah, bom, o Marcelo a gritar o tal, aliás, foram maravilhosos comigo, são grandes amigos, pessoas que não têm preço, às vezes, é o que essas pessoas fazem. Esse aqui, gente, dá para vocês comprarem vários sites, pelo que eu encontrei na internet, Saraiva, na Amazon também tem ele, vocês podem adquiri-lo e façam, tá bom? Nós temos logo em seguida Os Éguas, né, considera ele um livro assim que é um divisor de águas, Edi, na tua carreira? É, eu nunca tinha escrito um romance, e é meu irmão mais velho, Edgar, na época era diretor da Rádio Cultura, chegou comigo um dia e disse, olha, a gente está pensando em voltar com as radionovelas, o que é que tu achas? Tu pensarias alguma coisa, né? Aí ficou aquilo na minha cabeça, eu digo, poxa, acho que uma novela de rádio naquela época, anos 80, isso deveria ter, já tínhamos muito desses sons eletrônicos na nossa vida, havia secretária eletrônica, Eu disse, talvez eu possa colocar uma secretária eletrônica dizendo alguns recados e que levariam as pistas de um assassinato, então a gente poderia começar a ser a novela, a novela não saiu e quando eu vi, eu tinha começado a escrever esse livro, né? Foi, era uma diversão para mim juntar essas histórias todas que estão nas éguas, né? E eu gosto muito dele, é um divisor de águas porque eu vinha lançando livros, não só livros de maneira independente, né? só aqui, Belém e tal, como é o livro que me colocou na Boitempo Editorial, era uma editora pequena na época, hoje é uma editora grande, nós crescemos juntos e sempre me deram apoio, isso é de uma importância para mim enorme, né? Os Éguas é um livro muito importante para mim, sabe? E é curioso que dez anos depois de lançada ele ganha um prêmio lá na França, né? E as pessoas leem, algumas pessoas dizem que acham que é o meu melhor livro e é o primeiro livro, né? De maneira inexperiente começando, né? Nunca aprendi, comecei a escrever porque lia muito, e claro, já tinha uma cabeça uma estrutura que poderia funcionar, né? Isso aí, Os Éguas, é um livro que eu tenho de muito carinho. Edi, a partir desse livro, deixa eu ver se eu consigo captar a sua trajetória rumo ao Eixão, que inclusive já foi citado aqui por um dos perguntadores, o pessoal do auditório. Me parece que primeiro foi para a França e depois veio para São Paulo. Como é que foi essa história para chegar em São Paulo? É isso mesmo. Eu era lançado em São Paulo através da ajuda desses amigos todos, eu participei de coletâneas, eu tenho pontos lançados no Peru, no México, juntamente com outros desses escritores, né? Mas esse muro gigantesco, ele não... É difícil, você imagina o crítico do Estadão, ele recebe um monte de livros da Companhia das Letras, da Record, da Roco, são editoras com grande nome e famosas e com muitos livros sensacionais também. E lá embaixo tem os Éguas da Dira Augusta, né? O sujeito Arad, ele vai, às vezes, a própria grande editora também dá presentinhos, dá isso, dá aquilo, é natural que às vezes ele não perceba aquele livro que está lá embaixo, que é o Zé Gua, do Edira Augusto, lá do Pará. Isso é humano, acontece aqui no Brasil, né? E parece normal a gente ter que fazer primeiro o sucesso fora para fazer dentro, né? Mas foi o que aconteceu comigo quando eles viram esses prêmios que eu tinha ganho na França, eles começaram a falar muito do Psica, começaram a me chamar. O Psica ficou entre os três melhores livros do ano, 2015, o lançamento dele na Associação de Críticos de Arte de São Paulo, ficou entre os dez finalistas do Prêmio Oceanos e me levou para várias cidades do Brasil para conversar, fiz uma turnê com o Leonardo Padura que estava lançando Os Herégios e o livro dele. Enfim, me proporcionou ser mais conhecido, né? E me deixou deixou a todos com uma certa o que é que vai vir depois, né? E aí eu... Mas eu não tinha muita pressa não com isso, não. Aí veio depois do Psica veio o Bell Hell, né? Gente, só para explicar aqui por que eu não estou olhando direto para a câmera, porque nesse momento eu não estou olhando para a filmagem no computador. Eu estou olhando para o slide e tenho que olhar para o celular. Só explicando para vocês porque eu estou olhando para o outro lado enquanto o Edir está explicando para cá. Edir, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu tenho observado todas essas matérias que saíram aí a partir do momento que você heroicamente conseguiu quebrar essa bolha e Estadão, outras publicações e eu achei interessante que em nenhum momento eles pontuam ou evidenciam a questão da palavra amazônico, escritor amazônico, escritor da Amazônia. Por que eu estou falando isso? É porque faz parte dessa bolha também que os nossos autores quando conseguem o milagre de ser lembrados lá para o Eixão, eles sempre vêm com essa pecha. É o homem amazônico, é o escritor amazônico. Então, parece que sempre acompanha. Um dia desse eu vi uma matéria falando do Milton Ratum que o cara fez questão de dizer que ele era da Amazônia. Parece que ele não é escritor, não é Milton Ratum se não vir acoplado com esse termo. Na tua literatura eu vejo que a maioria dessas publicações elas, claro, elas citam Belém, citam a questão da oralidade, citam o emprego do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, eles fazem questão de citar. Mas eles não colocaram esse carimbo, essa pecha. Será, Edilson, que isso se dá devido à tua escolha de ambientar, de climatizar as tuas histórias mais de modo urbano ali na tua Belém? Será que tem a ver com isso? Ah, tem. Eu acho, né? É difícil me dizer, né? Eu acho que tem a ver. Se bem que o Ratum também faz uma Manaus, embora ele prefira sempre uma Manaus mais antiga, né? Eu falo mais do atual, né? E eu, uma vez eu estava eu estava na França num grande festival chamado Les Etonnants Voyagers em Saint-Malors, que fica na Bretanha, super festival, uma coisa enorme. E eu estava indo pela primeira vez. E aí eu cheguei lá e elas iam para falar. Quando eu subia era um palco e quando eu via havia um teatro com 800 pessoas lotado e isso era uma coisa absolutamente nova para mim, muito nova, sabe? Comigo estava o Luiz Rufato, que é um grande amigo meu, um grande escritor, né? E a Patrícia... Oh, não me lembro agora da escritora. Muito boa também. E aí eles começaram a falar, graças a Deus, que tomaram a iniciativa e falando, se defendendo bem, já íntimos daquilo tudo, né? Falando Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e tal, aqui no Rio de Janeiro, o Brasil, né? Que essas pessoas todas sabem. E eu ali comecei a ficar em pânico e no medo eu descobri um discurso, sabe? Descobri um discurso. Quando chegou a minha vez eu disse, olha, eu não vou, como meus colegas, falar desse Brasil que vocês ouviram. Carnaval, Ipanema, garota de Ipanema, São Paulo. Eu vou falar do outro mundo. Vou falar de uma selva de concreto que está fincada na maior selva tropical do mundo. E quando o homem ribeirinho atravessa o rio e pisa nessa cidade, nessa selva de concreto, há uma perplexidade. É sobre isso que eu escrevo. Entendeu? Quer dizer, eu escrevo sobre esse enfrentamento do homem amazônida, aquele que ainda todo dia sobe e tira o açaí de manhã cedo, está ali na feira do açaí que temos aqui em Belém vendendo o seu açaí e aquele prédio gigantesco do lado dele com 50 andares. Entende? Quer dizer, há uma perplexidade nisso. É sobre isso que eu escrevo. O meu homem amazônico, ele está dentro de uma selva de concreto, cercado, cercado por uma imensa floresta. Nós sabemos que basta subir a um determinado andar, nem precisa ser muito alto de qualquer prédio e olhar ao horizonte. nós vivemos a selva, nós temos a floresta toda, quer dizer, e digo mais, tendo em vista a nossa localização geográfica, o nosso clima, a floresta e tudo mais, se dependesse da natureza, nós não estávamos aqui morando na natureza, nós somos invasores mesmo dessa região onde nós estamos, temos muita umidade, temos muito tudo, essa é a verdade, o nosso Estado é o Estado potencialmente mais rico do país, em todo tipo de riqueza nós temos aqui, economicamente um dos mais pobres, por todos os nossos defeitos, por todos os nossos erros, porque podemos dizer que nossos políticos são terríveis, são fracos, mas na verdade que os culpados somos nós porque nós que votamos. Enfim, uma cidade como a nossa que no começo do século XX era uma cidade que era chamada de Petit Paris e isso não era nenhuma gozação por conta das suas avenidas gigantescas, por conta das coisas bonitas que haviam, espetáculos de ópera que vinham direto da França, 40 consulados instalados aqui numa cidade, mas é uma cidade, não é? E aí essa cidade vem se derrubando, se derrubando, se derrubando, essa cidade recebe de repente uma... com a descoberta dessas nossas riquezas, recebe essa multidão de brasileiros que correram para tentar ficar ricos, 99,9% não conseguiu e na desistência formou uma espécie de um cinturão em volta da cidade, um cinturão de pobreza e que os nossos políticos, naturalmente, com a sua pouca percepção do assunto, nunca foram lá usar. Então, nós temos uma cidade cheia de problemas, uma cidade que por conta da capilaridade dos nossos rios e a nossa localização geográfica é o esquadouro perfeito para o tráfico, para as drogas que vende, seja do Peru, da Bolívia e da Colômbia. E quando ele passa aqui levando essas grandes partidas de droga para a Europa ou para onde quer que seja, deixa para trás todo o lixo dessa droga que vai ser dividido entre as pessoas mais pobres e mais necessitadas e essas pessoas ficam refém disso. E nós temos uma cidade com um número de mortos muito maior do que o do Rio de Janeiro e São Paulo, apenas no Jornal Nacional não damos tanto ibope. Quer dizer, temos uma cidade que sofre hoje e é uma cidade que não é difícil escrever sobre os seus problemas porque basta olhar e volta e você está cheio deles. Vamos passar aqui para o próximo retrato de Belém que o Edir nos faz. Psica, não é, Ed? Muitos consideram a tua magnuopus. É, é. É, quando escrevi, achei que tinha chegado assim no máximo da minha, do estilo, porque você vem procurando melhorar, desenhando melhor e tal, e o psica, eu passei dois anos colecionando matérias de jornal aqui de Belém sobre o tráfico de escravas brancas e também a ação dos ratos d'água. Eu queria misturar esses dois assuntos, mas eu não achava a entrada do livro, né, e um colega do meu trabalho um dia veio me mostrar no celular dele, dois jovens transando. Aí eu disse, bom, e daí? Eu disse, é porque essa menina aqui, ela mora na minha rua, essa menina é linda, ela era considerada a rainha do colégio, tudo era ela e tal, aí o namorado brigou com ela e publicou isso no Facebook ou qualquer coisa assim, publicou no Twitter, sei lá, e aí quando ela chegou na escola, todo mundo ria da cara dela, não sabia a razão, e quando soube, levou uma surra do pai ou da mãe, teve que ir embora do colégio, essa coisa toda, e eu olhei e percebi que tinha uma, eu tinha a primeira página do meu livro para aquilo que eu falei para vocês, dez linhas, quinze linhas e você tem que segurar o seu leitor, eu percebi que tinha esse começo e me vali dessas anotações todas e aquilo começou a ser construído, aquela história, sabe, a história do, eu chamo de Portuga para ele, que ele é angolano, ele, aquilo ali, que ele sofreu um assalto e reagiu a uma pessoa, um dos assaltantes foi atingido por um tiro, o irmão carrega ele para dentro do barco, desfogem e levam a mulher do dono da venda e a mulher lá é o sujeito, o irmão do sujeito morre no barco e com raiva o sujeito pega o terçado e, enfim, é uma coisa terrível, mas aconteceu, eu tenho isso em jornal, aconteceu isso, às vezes as pessoas, os franceses ficam muito assustados às vezes, sabe, embora, aqui não é nada de fim do mundo, acontece lá também, acontece muita coisa também, mas eles ficam assustados talvez pela maneira de escrever, na maioria das vezes eles dizem que se assustam porque eles tinham uma visão de uma Amazônia idílica e de repente eu venho cortando o seu meio e isso é que desperta a atenção deles. Tu tens esse costume, Edilson, essa cultura de guardar recortes de matérias que saem no jornal? Sim, 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 porque é da vida e que você extrai detalhes muito interessantes que às vezes cabem perfeitamente na história, aquilo é vida, não é? Olha, sobre esse livro eu vou agora liberar as duas perguntas que eu disse que eu ia fazer porque era sobre esse livro. O Fabrício Ferreira perguntou naquela hora é o seguinte, não vou conseguir jogar na tela agora, mas depois eu jogo. Grande Edir, sobre o Psica ter os direitos comprados para a adaptação para o cinema, como você vê esse processo? Aí eu vou lá para a pergunta, espera aqui, deixa eu procurar aqui, que é a pergunta do Felipe do Felipe Proença também. Está aqui, é Felipe Proença. E quanto à questão dos livros virarem filme, como se sente quanto a isso? Então são duas perguntas, Psica vai virar filme, o nosso amigo já nos revelou, e o Proença quer saber agora como é essa tua sensação de autor, que em breve vai ver teu livro ali na telinha. Eu estive agora em São Paulo conversando lá na O2, que é um espetáculo muito bacana, várias equipes trabalhando, ele trabalha com propaganda, trabalha com vídeos para empresas, enfim, é uma máquina aquilo ali. E conversei com o Kiko, que é filho do Fernando Meirelles, que deve ser o diretor. O roteiro já está pronto, é feito pelo Braulio Montanho-Matovani, que é um roteirista da Cidade de Deus, por exemplo, um grande profissional, e eles estão juntando dinheiro, porque não é muito fácil filmar aqui na Amazônia, há muitas cenas de rio, enfim, não é barato, não, mas eles, há pouco tempo atrás, renovaram o contrato, é porque você concede os direitos por um X número de anos, eles renovaram, e o cinema é um outro, eu também consegui vender os direitos de Casa de Caba e um, qual é o outro? A Selva Concreta, este vai virar a Selva Concreta para uma série de televisão, mas o cinema brasileiro está enfrentando aí umas confusões, não é? Dancini, está tudo assim meio parado, aliás, tudo no Brasil está assim meio parado, não é? Quanto ao que eu acho sobre o cinema dos meus livros, eu acho que é uma outra linguagem, sabe? É uma outra linguagem, eu não vou querer ir para o cinema para assistir o meu livro, não, eu vou ao cinema para assistir um filme que se baseia no meu livro, agora usando a sua própria linguagem, a linguagem cinematográfica é outra, o que me deixa bem tranquilo para dizer uma coisa, o filme, você senta ali estático, não é? E ele te mostra o que ele quer que você veja, não é? Quando você lê o livro, você cria aquele filme, o seu próprio filme, com a cara dos seus personagens, e quando termina, você terminou de ler o livro, você vai assistir o filme, você sai disso, ah, o livro é melhor, o livro é melhor porque ele é seu filme, você criou aquilo tudo, e não tem copola que chegue e faça melhor do que você fez o seu filme ali na sua casa, lendo o livro e sacando aquilo tudo. Eu acho muito bom, adoro o cinema, adoro o cinema, mas é outra linguagem, eu não tenho preocupação nenhuma, eu vendi os direitos do filme e eles vão usar para fazer o filme com a linguagem do filme. Essa resposta do Edir também é uma resposta para a pergunta da Celina Cláudia, ela perguntou, você tem algum livro que tenha despertado o interesse de algum produtor cinematográfico? Então, o Edir acabou de responder, acho que está englobada, viu, Celina? Obrigado pela pergunta, daqui a pouco eu vou jogar na tela, mas acho que já está englobada nessa resposta do Edir. Aqui, Edir, vamos chegar então no recente filhote, né, que é o Belhell. Belhell. Esse aqui saiu recentemente, né? É o meu último livro, essa capa é uma fotografia do Ronaldo Andrade, que é um fotógrafo aqui do Pará, muito bom, que fez também a capa do Psica, né, deu uma foto muito bonita, foi trabalhada, claro, lá pela editora, ficou muito bom isso, gostei. E o título, eu achei primeiro muito sonoro, sabe? E a garotada chama muito, a pessoa chama de Hell, Sif, Hell de Janeiro, tem uma série de adaptação, e tem de Hell também, né? Eu achei que seria interessante o título. Alguma relação de autorretrato com o personagem do escritor, que aqui sai para escutar histórias e de repente esbarra com o traficante, é só isso que eu vou dar de spoiler, alguma relação, Edir? É, o que, todo mundo pergunta isso, eu não imaginei que haveria tantas perguntas sobre isso, mas eu posso explicar bem. Eu estava escrevendo o livro, como eu falei, naquele período que você fica encantado, aquela coisa toda, ao mesmo tempo, eu escrevia uma crônica semanal para um jornal aqui de Belém, e aí eu tinha um deadline, né? E o deadline estava chegando e eu estava só com o livro na cabeça, não tinha assunto disso, e aí eu precisava ir almoçar, então eu, vou brincar com isso aqui, que eu tenho que me livrar da crônica, né? Aí fiz no estilo como se fosse uma crônica, eu saí para almoçar, aí disse lá o meu trajeto que eu fazia até o meu restaurante onde comumente eu almoçava, e aí coloquei aquelas coisas, aí publiquei, e alguns leitores ficaram assim, gostaram da crônica, leitores da crônica, o livro não estava nem saído ainda. Aí eu espichei mais um pouco, a situação e percebi que eu me dei conta de uma possibilidade de história, de como abordar a questão do cassino, aquilo ali seria uma maneira de eu... E aí coloquei aquilo ali, inclusive, na hora que eu desperto, o escritor, digamos assim, desperta, umas duas horas da manhã na escada ali ali do arquivo público ali no comércio, eu coloquei o nome do Pedro. O Pedro é um rapaz que trabalha nessas empresas de vigilância de motocicleta ali no comércio e chegou a trabalhar com o meu grupo, com o Ira, a gente tinha um teatro ali, e aí ficava ali. E aí eu liguei para o Pedro, o Pedro veio me apanhar, compreende? Quer dizer, eu discuti muito com a minha editora, eu tenho uma editora chamada Isabelle, Poxa, agora eu não me lembro sobre o nome dele, ou minha amiga, desculpe, ela é fantástica, ela sabe mais de mim do que eu próprio, sabe? Como faz, ela pega o livro, ela diz, isso aqui não pode, isso aqui é estou falando, não o personagem, tem que tirar, vamos passar isso para cá? Ela é maravilhosa, sabe? E discuti muito com ela, pône no pône, pône no pône, pône no pône, que quando essa história acabamos colocando, sabe? Acabamos colocando e todo mundo pergunta, é esse escritor? Esse escritor é só um escritor que vê um sujeito e vem e conta uma história interessante, e ele vai e conta aquela história, entende? É mais ou menos isso, o começo. Mas eu não pretendo fazer novamente, porque essas perguntas todas, eu sei que há escritores que escrevem muito se colocando dentro da história o tempo todo, não é o meu caso, não, sabe? Não é o meu caso. E dessa vez, no Belhell, saiu uma coisa meio assim, confesso, né? Mas ninguém me disse até agora que achou ruim, o que é legal. Olha, gente, nós já estamos numa hora de papo muito gostoso aqui, com vocês perguntando, Edir respondendo, vou fazer agora as perguntas que estão aqui, vou passar para ele, depois nós vamos, aliás, a última pergunta aqui que foi feita é uma pergunta que já ia culminar aqui mais ou menos com o que eu ia perguntar, eu vou aproveitar a deixa. E aí depois nós vamos para um quadro chamado Foto Memória, depois da Foto Memória a gente já retorna já para a gente começar a nossa despedida aqui. Edir, a Dolores Coelho pergunta o seguinte, boa noite, parabéns pela realização, parabéns pelo convidado. Eu gostaria de fazer duas perguntas ao Edir, primeiro, tu leis romances onde não rolam cenas de sangue? Segundo, quais os teus autores brasileiros preferidos de todos os tempos? Dolores, minha grande amiga, eu adoro romances de amor, adoro romances de capa-espada, aqui diz Robin Hood, Três Mosqueteiros, aquilo tudo, adoro romances tipo Downtown Web, sobre aquela série que passou, e gosto muito de romances policiais também, sou um leitor maluco, se você me pergunta de quem eu gosto de ler, eu digo a você, gosto de ler Haroldo Maranhão, acho que nós temos uma dívida com Haroldo, eu acho e sei que isso é uma questão de opinião, cada um tem a sua e eu respeito, mas para mim, Haroldo, eu moro escritor paraense, e Haroldo, para mim, foi um dos grandes escritores brasileiros, ele teve que enfrentar também a mesma coisa que eu enfrentei, essas barreiras enormes que havia, ele merecia e merece ter uma atenção melhor pelo trabalho dele, ele é sensacional, é de uma, de um talento, sabe, eu o conheci, e ele, só contando uma história, Dolores, ele me fez passar momentos terríveis, quando eu escrevi meu primeiro livro, Os Éguas, em papel ainda, quatro, levei para o Rio de Janeiro com um amigo meu, meu grande amigo, pedi dar uma lida, e ele leu, e ele estava nessa época trabalhando com o Haroldo, ele era da Vale do Rio Doce, na época, que estava querendo comprar uma biblioteca do Haroldo, então eu estava se dando muito com ele, e aí, no dia seguinte, vamos conversar com o Haroldo, eu tenho que resolver o assunto, fui lá, Oi, Haroldo, tudo bem? Ele foi muito amigo do meu pai, Haroldo, e aí, de repente, ele disse, olha, eu queria que tu lêsse isso, entrega para Haroldo, todo mundo sabia que Haroldo era uma pessoa não muito fácil, muito inteligente, um gênio muito forte, uma língua ferina, maravilhosa, um talento brutal, e eu fiquei em pânico, vou te dizer, eu fiquei em pânico um dia inteiro, uma noite inteira, pensando que naquele instante a minha carreira que eu pretendia escrever o livro, estava encerrada, porque o Haroldo Maranhão ia me dizer, não faz isso, olha aí, com teu pai, teu pai, poxa, tem nome, tu vai escrever uma coisa dessa, vamos todos dizer, sabe, fiquei pensando isso, e no dia seguinte, ele me ligou, e me elogiou, e gostou, e aí saímos para almoçar, ficamos até oito horas da noite conversando na rua, ele é maravilhoso, sabe, depois eu o reencontrei, em Juiz de Fora, onde ele morava, e eu tenho respeito por ele, sabe, então, Haroldo Maranhão, é tudo para mim, quanto aos autores locais, gosto de muitos, gosto desses autores policiais, acabei de ler o livro do Tony Bellotto, sobre o Dom, é bom, é um livro bem legal, gostava muito daquele senhor que faleceu há pouco tempo, o médico, Alfredo Garcia Rosa, muito bom ali, ambientando ali em Copacabana, tudo, sabe, é coisa do chão, de você enxergar os locais, sabe, de língua portuguesa, eu gosto de muita coisa, sabe, mas sou um leitor vulgar, passou na minha frente, eu estou lendo. Olha, só para constar aqui, nós falamos no início do nosso talk show sobre a famosa morte do autor aí, aí o Alex Moreira nos diz o seguinte, escrevi um artigo sobre Psica, no qual eu proponho que a personagem Jana Alice é uma representação da Amazônia, cuja história está marcada pela violência, abusos e muita exploração. Depois eu vou dar uma procurada, Alex, se tiver um link depois do teu artigo, posta aqui para a gente. Eu já li, eu já li, é muito bom, é muito bom. Obrigado, Alex, é muito bom, e você tem toda a razão. Olha, pergunta, Edilson Pantoja, nosso querido Edilson Pantoja, que inclusive já foi entrevistado aqui do talk show, vocês podem ir depois lá no meu YouTube, porque depois que encerra aqui o talk show, fica na minha timeline, eu deixo passar uns dias, aí eu jogo lá para o meu canal do YouTube, que serve mais como o meu arquivão. Então, se você quiser reassistir todas as entrevistas da primeira com o Jean Fabra, até agora, com o nosso querido Edilson, vai estar lá no YouTube depois. Edilson, partindo de tuas questões um tanto quanto escatológicas, tu consegues imaginar, Belém, daqui a 30 anos, por exemplo, qual o prognóstico? Difícil, viu, Edilson, meu querido Edilson Pantoja, é difícil. Daqui a 30 anos, ou a cidade não existirá mais, seja porque nós a destruiremos, porque nós mesmos destruímos essa cidade quase todos os dias, ou porque houve um degelo ali e a água passou por cima da cidade, ou o nosso destino, finalmente, é usufruir de todas as nossas riquezas, impedir que eu parasse de vida e conseguir lidar com esse estado que é o tamanho de um país, é realmente difícil. Enfim, daqui a 30 anos, quem sabe, uma nova geração venha e consiga resultados melhores do que nós, mas eu não tenho nenhum prognóstico, não sabe? Gosto tanto daqui, a minha terra, meu chão, mas do jeito que as coisas estão vindo, enfim, a gente luta todos os dias, né, Edilson, eu, você, usamos nossas armas, escrevemos, conversamos com as pessoas, enfim, fazemos o que está ao nosso alcance da maneira que podemos para que essa cidade tenha um por vir. Pergunta? aqui do Felipe Proença. E a Flipa, esse ano? Eu vou deixar essa pergunta, viu, Felipe, mas ela já ia casar com algo que eu ia propor, eu até disse para o Edilson, eu até disse para o Edir, nos nossos bastidores aí, que eu ia jogar ele na fogueira com essa pergunta, mas eu vou jogar ele nessa fogueira e vou aproveitar e deixar a tua pergunta que também eu tenho interesse em saber. A Flipa, esse ano? Bom, a Flipa, a gente sabe que ela vai surgir ali como um ato de protesto com relação à Feira Panamazônica. Lá na sua origem, um ato que naquele momento foi um ato isolado do escritor Salomão Laredo, ele colocou os livros dele à venda ali na Fox e criou a primeira ali, a origem da Flipa. Posteriormente, nos anos seguintes, ela foi acumulando pessoas em volta do projeto, o próprio Edir, que é uma pessoa que está sempre presente, que comprou essa ideia, outros escritores, uma galera jovem também, todo mundo ali se uniu em torno da Flipa. E hoje, pode-se dizer que a Flipa já não é apenas um ato de protesto, a Flipa se tornou um evento importantíssimo aqui no nosso estado, que tem trazido novos escritores, tem uma proposta muito legal, ela ocorre todos os anos ali na livraria Fox, mas a origem dela foi um descontentamento com relação à forma como a Feira Panamazônica era conduzida, a forma como ela ocorria, apenas como um evento isolado. Edir, depois desses anos todos, como é que é o teu olhar ainda sobre essa questão da Feira Panamazônica? Aí também fala um pouco para a gente dessa proposta aí da Fox, como é que é essa questão? Nós passamos, todos nós que fazemos cultura, passamos um pouco mais de 20 anos sob uma gestão estadual de cultura que, enfim, não fazia nada pela cultura, aliás, até prejudicava. E também, no caso de Belém, a ausência completa da área da prefeitura na área de cultura. e aí esta Secretaria de Estado de Cultura promovia essa feira Panamazônica, um nome grande que não significava nada, e ela simplesmente não tinha nenhuma política para com o escritor local, para com a literatura feita aqui no Pará, não é? E aí, a cada ano promovia essa feira, mandava chamar escritores geniais brasileiros que vinham aqui para se mostrar, artistas de fora e tudo mais, era uma grande festa, mas de Amazônia para a feira, porque se você é um empresário, você diz, olha, vou fazer uma feira do livro, você chega com o governo, pega uma data no hangar, aluga o hangar, subloca dentro para vários negócios de livro também, manda buscar esses artigos, esses escritores famosos, coloca os escritores aí e tal, cobra ingresso, digamos, na porta, ganha o seu dinheiro com propaganda, enfim, maravilha, mas na hora que é um governo do Estado que faz isso com o dinheiro do povo, uma feira dessas tem que ser o ápice de uma programação que durou o ano inteiro, popularizando escritores paraenses, relançando livros antigos importantes, lançando novos escritores, dando uma janela para que eles possam se mostrar, interessar alguma editora, enfim, tem uma política até de incentivo às próprias editoras locais, então a feira era um ápice disso, isso não acontecia, e aí o Salomão Laredo, meu grande amigo, que é um guerreiro, um escritor paraense, um escritor, escreve o tempo todo, ele teve esse ato de muita criatividade, ele colocou um tabuleiro, como se diz, e colocou seus livros na Fox, e disse, bom, aqui é a minha feira, a feira do Salomão, e achei aquilo perfeito, e disse, vamos fazer para mais gente, e aí surgiu, a FLIPA é uma iniciativa completamente independente, não tem dinheiro, porque os escritores não têm dinheiro, não tem chefe, quer dizer, tudo é feito por amizade e pelo bem da literatura, feita aqui. No começo, nós conseguimos, logo através da Empíreo, que era a editora do Felipe Laredo, e ele não só imprimia, porque nós escolhíamos um patrono, depois escolhíamos um autor homenageado, e esse autor, nós publicávamos o livro dele, que estava esgotado e que é importante que estivesse, promovíamos um concurso de romances para novos escritores, lançando seu primeiro livro, e fazíamos aquela coisa toda, durante dois dias, chegamos a vender mais de mil livros em dois dias de escritores paraenses, além de conversas, mesas redondas e palestras, sabe? E isso tudo, por quê? Pelo bem das coisas, sabe? Sem patrocínio, sem dinheiro envolvido, sem ninguém ganhar nada, sem ninguém ser chefe de ninguém, apenas pelo nós estarmos ali fazendo aquilo, achamos que isso valia a pena, sabe? E ela vem crescendo, é verdade, esse ano, até agora, estamos ainda um pouco sem respostas, acho que, de uma certa maneira, nós todos estamos perplexos, sem saber o dia da manhã como vai ser, vivendo um dia de cada vez, e sem saber se vai haver uma cura para essa coisa que estamos enfrentando aí, então, creio que é, até o sírio está arriscado de não sair, como dizem, mas parece que vai sair, então não temos uma definição ainda para apresentar nesse instante, sabe? Nem nos reunimos cada um na sua casa de quarentena, escondido, né? Quem sabe, até é uma boa ideia a gente fazer uma live, uma reunião dessas assim, né? Assim, cada um na sua casa, pode ser interessante para conversar, mas a Flippa é algo que não pretendemos deixar, não, dar um trabalho, porque você que organiza aquilo é você que fica ali, tem que cuidar de tudo e fala com um, o outro que ficou mal-humorado, o outro que achou que o livro dele estava mal colocado, o outro, passando essas coisas normais que tem, né? Que você passa o dia ali e conversa com todo mundo e o escritor está à vista de todos e conversa com seus leitores, enfim, a Flippa veio para ficar. É bom dizer também que a feira que a gente está continuando agora na gestão da Úrsula Vidal, tomou uma direção mais próxima do que deve ser, não só abraçando também outras linguagens, é claro, enfim, é outra leitura, mas, sobretudo, realizando pequenas feiras em várias cidades do Pará, que eu espero que sejam seguidas de trabalhos feitos, seja com escritores locais, seja identificando um público local para funcionar isso de maneira... e é bom que tenha mais uma, então tem a feira para a Amazônia que tenha a Flippa, é bom. Ela iria ocorrer quando, Edir, no mundo normal? No mundo normal é no terceiro final de semana de outubro, o que nos deixa uma possibilidade, se o Ciri vai ter, por que não? Nos deixa uma possibilidade, mas, como lhe disse, é um dia de cada vez, vamos ver o que acontece. É uma possibilidade, eu vou só deixar uma ideia quando vocês conversarem, mas em último dos últimos casos, queira Deus que tudo esteja resolvido até lá, inclusive eu tenho interesse nesse mês de outubro porque a nossa feira literária de Castanhal que a gente ia realizar em maio, nós também transferimos para o final de outubro. Então eu também estou torcendo, eu estou também torcendo para esse mês de outubro ser aí abençoado por Deus e a gente já ter passado isso. Mas em última das últimas das hipóteses, não sei se de repente, claro, não pode ter aglomeração, mas uma live transmitida de dentro da Fox, fechada, só os idealizadores apresentando os livros e o pessoal acompanha pela internet, porque parece que a Fox está com o trabalho de entrega de livros, delivery de livros. Embora amanhã ela já vai estar aberta, normalmente para a população. Mas eu acho que ela deve manter, não é, esse delivery? É interessante também tudo. Vocês têm aí em Castanhal talvez o maior bibliófilo do Pará, você sabe disso, não é? O nome dele é Tenório. Tenório. É uma grande figura e, bom, é o maior bibliófilo daqui. A biblioteca dele é muito bem cuidada, é uma coisa maravilhosa. inclusive fica, foi muito importante essa colocação do Edir, porque tem muito castanhalense, Edir, que não conhece essa importância do Tenório. O Tenório tem, eu não sei se é do Pará ou é do Brasil, a maior biblioteca particular, não é isso, Edir? Exatamente, exatamente. E te digo mais uma coisa, quando você for fazer a feira de vocês, convida a gente, convida o pessoal da Flipa e convida o Tenório, é preciso espalhar isso, Castanhal precisa ler mais, Castanhal precisa... Eu estive em Pará o Apebas por essa feira, conversando com autores de lá, eles estão cheios naquela cidade desenvolta de academias, academia de letras, né? Aí eu perguntei, escuta, tem quantas livrarias na cidade? Não tem, mas não tem livro, não vende livro, não vende. É complicado, você está entendendo? Preciso forçar essa história, provocar essa leitura, sabe? Nas pessoas. E essa ação de vocês da feira é maravilhosa, uma ação corajosa, ação de quem quer fazer, quer fazer o bem, sabe? Maravilhoso, parabéns, convida a gente, que a gente vai com certeza, agora convida o Tenório, porque é uma pessoa essencial. Desde já, Ed, eu te agradeço e já está convidado. Claro, é uma academia, tem mais uns 40 ainda para votar, mas todo mundo, é tão gente aberta assim, comprou tanto a ideia da feira, eu tenho certeza que eles vão adorar essa parceria aí, então já está estabelecida. Inclusive, eu cheguei a lançar a proposta para a dona Débora e para a Eluã, que não recordo. É a Vânia. é a Vânia. E a Vânia já está, nós já estávamos negociando essa vinda da Fox quanto livraria para a feira. Então, eu imagino que a gente vai manter essa parceria depois que passar essa tempestade aí. Ótimo, ótimo. Gente, vamos fazer o seguinte, só antes da gente passar para o nosso quadro, o seguinte, a Fox é uma livraria muito interessante, porque ela não apenas se limita a vender o livro, ela me parece ter aberto os braços para acolher mesmo a nossa literatura. Né, Edito, que vives mais lá intensamente. Então, é um espaço muito interessante, essa militância. Eu considero a Fox uma livraria militante em prol da nossa literatura. Fazer o seguinte, gente, vou jogar, vou tentar novamente aqui fazer o macaqueado de jogar aqui para a tela o nosso momento. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu chamava de foto memória, mas agora eu vou chamar de stalkeado porque eu vou lá no Facebook da pessoa, stalkeio as fotos, umas fotos dela aí da vida e jogo para cá. Então, depois que terminar, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, é agora. Depois, quando eu voltar, a gente vai ter a última sessão de perguntas e respostas. Aí, a gente já vai se encaminhar para o nosso encerramento. É, porque eu estou com um pouco de energia já. Deixa eu tentar fazer uma caqueada aqui. Tem quanto aí, Ed? Nem sei te dizer, ele que avisou que tinha pouca energia, mas ainda dura alguns minutos. Olha, vamos ver se aparece aqui. Apareceu já aí, Ed? Sim, Cléodon Gondim. Apareceu, né? É. Isso aí, é porque... Isso é 1985. Pode falar. 150 anos da cabanagem e eu escrevi uma peça chamada Angelinho, do outro lado da cabanagem, audaciosamente, porque eu era bem jovem. Escrevi e foi uma grande montagem, sabe? E Cléodon Gondim, direção de Geraldo Salles e muita gente, muita gente boa participando. Essa é a parte teatral do Edi, né? O dramaturgo. Isso aí é teatro da Páscoa. E essa aqui é cena do filme Matrix, não? Esse é Mr. Bentley. Eu lancei uma fita com áudio, poemas, né? E o Luiz Braga, que é um amigo fraterno, né? Fez essa bela fotografia, não é? Puxa, que foto bonita, né? Ficou churro. E o título da fita era Mr. Bentley. Olha, eu pulei uma aqui, mas está aqui, ó. Essa aqui é a Jovem Guarda, da época do Roberto Carlos, não. É, olha só. No tempo que eu tinha cabelo, né? No tempo que eu tinha cabelo. Eu nem sei quem é isso, gente. Olha só. Essa aqui é com amor, né? Sim. Sim, essa é com a minha esposa, minha mulher, Zé Charoni. Uma grande atriz. Ela é artista também, não é? Sim, ela é uma atriz e produtora também de espetáculos. Opa, onde é isso aqui, Edi? Isso é no Salão do Livro em Paris. No Salão do Livro em Paris. Eu estou ali com Ednei Silvestre e o outro aqui é um cara que é do Rio de Janeiro, que até participa muito do programa da Globo News, que tem depois do almoço. Poxa, não me lembro o nome dele. E o meu, esse senhor que está a falar aí é um amigo também, ele é um tradutor, mora na França, é francês, mas fala português fluentemente, né? E ele era... É, pois é. E você vê eu ali no meio, entende? Não combina, né? Não, mas eu estou colocando no grupo de feras aí. Está no devido lugar merecido. E esse aqui, Edi? Companhia? Essa é a Companhia Cuíra? É, esse é o pessoal do Cuíra. Nós fizemos uma viagem. Isso aí é Jean-Élysée, com quase toda certeza. É Jean-Élysée em Paris. Estou ali atrás de mim, está a Olinda Charoni, a Vlad Lima e a Zé Charoni também. Enfim. E tens essa companhia. Tens essa companhia até hoje, né? Sim, estou com esse pessoal desde os anos 90, fazendo teatro com redes todas. De todas as maneiras. Escrevendo, atuando. Atuando, não. Fazendo música. Enfim. Sabe como é que é teatro, né? Você acabou fazendo tudo. E tu tens um teatro, né? Independente? Ainda tem esse teatro? Não. Não tenho mais o teatro que era ali na Riachuelo. Não tenho teatro porque primeiro foi uma luta de nove anos, sem nenhuma ajuda, né? E depois também, porque infelizmente naquela época grupos de craqueiros se postaram ali naquelas mediações e nos tratavam muito bem, mas isso o público não sabia. Olhava de longe, dizendo, é meio complicado. E aí fechamos lá e atualmente estamos na Cidade Velha. Estou aqui na casa, na Casa Cuíra, que é uma casa grande aqui na Cidade Velha, onde nós fazemos teatro nas suas salas. Claro que estamos parados assistentes, mas fazemos teatro aqui nessa casa. Ok. Onde é isso aqui, Id? Estou vendo que tu estás apontando ali. É o meu nome que estou apontando. Isso aí é em Lyon, um festival, o maior festival que tem em francês de romance policial. Chama-se Cé de Polar. Cé é porque tem... Lyon é passando rios na cidade e Cé é cais. Então é o cais do polar, cais do romance policial, no caso. E eu participei com algum dos grandes nomes do mundo, participando romancistas. E foi sensacional. E teve um dia que eu fiquei... Eu estava participando de um... Enfim, muita gente lá olhando. E tinha, era eu, um americano, uma russa, um colombiano, eu acho, que estávamos falando. E tal. E aí o apresentador disse para nós encerrarmos aqui, vou chamar a atriz, fulano de tal, e ela vem e vai ler um capítulo de Moscou, de Edir Augusto. E aí aquilo me deixou, você imagina, eu sou daqui, sou de Belém do Pará. Você sai de Belém do Pará e vai para um lugar muito distante, cercado por pessoas muito famosas, e de repente você tem um capítulo do seu livro lido ali na frente, quer dizer, foi escolhido para ser lido. Talvez tenha sido, quem sabe, por sorteio, ganhei de sorte. mas me deixou muito emocionado, sabe? E esse aqui é a versão bitch. É uma brincadeira, com certeza. Não é de verdade a nossa tatuagem? É de verdade? E eu tenho essa máquina de escrever aqui no outro braço também. É arte, literatura, é dramaturgia e literatura aí na pele. Exatamente. E esse aqui, quem é esta pessoa no quadro, Edir? É o meu grande pai. Meu pai que faria 100 anos agora, no dia 19 de maio, ele faria 100 anos e vai ser homenageado. Nós fizemos um disco com músicas inéditas dele, cantadas pelo André Pinheiro, acompanhadas pelo pessoal do Jacinto Calvaja, do Luiz Pardal. Está lindo o disco. Deixa eu passar... A gente ia lançar agora em maio mesmo, mas com essa tempestade toda estamos aguardando um pouquinho. Meu pai, meu ídolo, meu herói, meu grande amigo. Grande violência, não é, Edir? É, muito, muito, muito. Minha mãe tem uma influência gigantesca na minha imaginação. Ela era uma pessoa que tinha uma mente fértil, fantasiosa, e ela deu a todos nós, os filhos, essa condição da imaginação. E aí você vai para a adolescência e vem seu pai e começa a nortear a questão do estilo, o equilíbrio, ele que era um cronista esportivo, mexendo ali entre Remy e Paysandu, sabendo equilibrar aquilo tudo, e me passando esse equilíbrio também. uma influência fantástica em tudo, em ética, em caráter, em educação, e como se colocar. Meu pai foi tudo para mim. Gente, é o seguinte, eu vou jogar aqui a pergunta que faltou eu jogar no último momento, que é da nossa querida Ana Lúcia Araújo, de Portugal. Está nos assistindo diretamente de Portugal, e por causa do fuso horário, eu imagino que lá já é umas duas horas da manhã, mais ou menos. Sim. Edir, eu fui aluna do Edgar e concorânea do Zenaldo. A Belém de hoje te inspira? Sim, a Belém me inspira na medida em que também me preocupa, na medida em que também me interagistece, às vezes, diante das possibilidades imensas que essa cidade tem e acaba não se cumprindo. Ela inspira, mas é difícil escrever falando bonito, sabe, da cidade hoje. um pouco difícil dessa inspiração da beleza, ainda bem. De qualquer maneira, hoje, por exemplo, aqui fez um final de tarde tão bonito, você olha o nosso final de tarde bonito aqui na Amazônia, tem uma luz especial, nós estamos aqui na linha do Equador, quase embaixo, então o sol está mais próximo das nossas cabeças do que das outras pessoas que moram em outros lugares, tem uma luz diferente. E Belém é meu chão, minha casa, onde eu nasci, meus amigos, meus filhos, meu neto, enfim, meus pais estão enterrados, é aqui, eu pertenço a isso aqui, eu sou essa cidade, com todo esse sofrimento, talvez, esse sofrimento talvez faça parte de mim também, essa vontade de ajudar a cidade, a vontade de, a crença que um dia talvez isso possa melhorar, sabe, e digo mais, uma vez, alguém me disse em um desses encontros que eu participei, ela disse, se o fato de você ser jornalista, você acha que, de alguma maneira, os seus livros também são uma denúncia, um grito que se faz por uma cidade que merece ser bem cuidada, e eu acho que essa pessoa tinha toda a razão, sabe, de alguma maneira, os meus livros também, meus livros também são uma queixa, uma queixa de uma cidade que tem tanta coisa para acontecer, e precisa acontecer, não é? E eu espero que um dia aconteça. Fico muito feliz em falar com você aí em Portugal, eu estou agora na mais recente edição da revista Granta, que parece que está indo para as bancas aí em Portugal, amanhã ou hoje já foi, qualquer coisa, eu tenho um conto na revista Granta e até espero de repente animar alguém aí de Portugal para que eu consiga lançar meus livros também aí, é uma alegria imensa em ter contato com você que está aí em Portugal. Olha, Ana, já fica aí já uma oportunidade, a Ana também trabalha muito nessa parte aí de artística, conhece toda, o marido da Ana é escritor também, então, Ana, o Edir Augusto é um bom nome aí para levar para os nossos irmãos aí de Portugal. Edir, projetos, o que vem por aí, o que esperar agora depois de Bel Real? Eu tenho um livro de crônicas para lançar, está pronto, crônicas que eu vim escrevendo e tal, e o meu amigo Marcos Quinan, de maneira brilhante, compilou, reuniu, editou e tal, estamos esperando passar a tempestade para lançar. Também vou lançar um livro com sete peças inéditas do meu avô, Edgar Proença, que foram escritas e várias apresentadas ali na década de 40 do século XX, não é? E essa é uma importância muito grande, essas peças têm, esses textos teatrais têm como linguagem, tudo mais, para quem gosta e estuda sobre teatro. Eu tenho esse livro do meu, esse disco do meu pai para sair com músicas maravilhosas, Enfim, tenho trabalhado, tenho escrito alguma coisa, mas eu confesso para vocês que ainda não me veio nada na cabeça em termos de um livro novo. Sei que tenho textos de teatro para escrever, aguardando só melhorar um pouco essa coisa, essa preocupação diária para escrever. E o livro, eu tenho uma ideia que está passeando na minha cabeça, mas ainda é muito tênue a qualidade dela, para que eu sequer mencione para vocês. Esses meus insights ficam ali na cabeça, e aos poucos vai montando. E aí, quando as pessoas perguntam, às vezes, o que vem por aí, o autor tem vontade de responder, eu estou curtindo o Bel Real, você lançou o Bel Real e você passa um tempo curtindo, você gostou, não gostou, e tal, e aquilo, e tal, você ouve e vai ali, pensando a respeito do que leu, do que falaram, tem um tempo em que esse livro vai ser digerido pelas pessoas todas, e por você própria também que empregou uma quantidade de energia grande na construção daquilo tudo, e aí passa um tempo e vem a vontade de escrever de novo um outro livro. Olha, Ana Lúcia, cadê? está aqui. Olha, seja bem-vindo quando vier, vamos continuar o contato, então já está feito aí esse contato para permanecer. Edir, eu vou te propor uma reflexão e vou te deixar à vontade para falar diretamente com quem estiver assistindo, quem vier assistir depois, vou sair de tela e vou deixar você à vontade. depois quando eu retornar já é para a gente se despedir do povão. Eu tive um entrevistado aqui, que é o Oscar Fussato, autor de Nihodin, ganhou até o Prêmio Jabuti. Ele está fazendo uma campanha lá, um projeto da faculdade dele em Apucarana, no Paraná, que é o seguinte, eles vão premiar alguns fotógrafos, fotógrafo mesmo não necessariamente profissional, qualquer pessoa que fotografe uma cena a partir da janela, já que as pessoas estão em quarentena, então o que as pessoas estão observando através da janela? Vai lá, fotografa e participa desse concurso. Achei isso muito poético, achei essa proposta muito poética e eu disse assim, eu vou perguntar para o Edir, não sei se hoje ele ainda reside num apartamento, mas eu sei que já residiu, então abrir aquela janela ali e olhar o alto, Belém e tal, devia ser uma cena maravilhosa, deve ser uma cena maravilhosa. Então eu vou te perguntar o seguinte, Edir, quando tu abres a janela hoje, do teu pensamento sobre esse nosso mundo que está aí, o que tu tens visto? Tenho visto muita coisa maravilhosa, muita coisa triste. O ser humano, para o bem, para o mal, não é? E você sabe, a coisa que mais marcou a minha vida é a curiosidade. Todos os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, a música que eu escuto, e tudo isso eu consumo diariamente, a pessoa que convive comigo deve sofrer, porque eu estou sempre carregando mil coisas para dentro da casa, para dentro das pessoas que estão à minha volta, essa curiosidade que me domina, ela é a razão da minha vida, e eu sou uma pessoa muito ávida por essa curiosidade que eu tenho. Então, eu sempre olho para o ser humano com muita curiosidade, querendo achar aquilo que ele tem de melhor, e mergulhando, tentando achar talvez o que seja de pior, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha observação, mas eu olhava do lugar onde eu morava e a Praça da República, sabe, com aquela estátua da República se destacando da altura das árvores no meio, e era uma cena bonita. na Praça da República foi o meu Central Park, e aquelas pessoas todas que vivem em torno ali, aquelas pessoas todas formaram um paraíso e um inferno ao mesmo tempo, com os seus desesperos, com as coisas que acontecem, com todas as coisas que eu vi, todas as conversas que eu tive com elas, cada uma com a sua queixa, cada uma com a sua mágoa, mas sempre às vezes com um sorriso, uma história engraçada, sabe, e é isso, a vida, a vida me seduz quando meu neto me diz, o vovô é de, gente, isso me derrete, você diz, a vida é um espetáculo, não é? A vida é um espetáculo, você, você se vê, nós estávamos vendo essas fotos antigas, eu com cabelo ainda e tal, e você diz, gente, poxa, esse meu corpo que vai se deteriorando e a minha cabeça ainda está cheia de curiosidade por esse mundo, por tudo que vem, todas as coisas novas que aparecem, a cada dia meu irmão, Jansson, ele é um louco por essas novidades tecnológicas, ele me mostra, ele já sabe mexer, os meninos todos de hoje, meus filhos, meu neto, mexem com uma velocidade nos botões todos e abrem janelas maravilhosas, vou falar em janelas de possibilidade para mundos encantados, mundos, coisas pelas quais eu sou muito curioso, eu digo, eu amo esse mundo em que eu vivo, amo o ser humano com todas as suas qualidades e defeitos, creio em uma força maior acima, creio na filosofia do Jesus, porque dele, sou muito mais cristão do que católico e, sobretudo, creio na vida, você me pergunta o que eu acho, eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado e acho que as coisas todas podem ter conserto e podem funcionar bem e acho que o mundo merecia mais educação, mais cultura, para que todo mundo tivesse essa possibilidade, despertasse essa curiosidade que eu tenho aqui em Belém do Pará, de Belém do Pará e vocês imaginam há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sem celular, sem internet, sem computador, essa curiosidade de querer encontrar as coisas, ler, ver, ouvir, não é? E saber de tudo, não é? Eu sou apaixonado por isso. isso foi uma poesia, uma prosa poética que nós acabamos de escutar aqui do Edir, um brinde para nós terminarmos esse nosso talk show de hoje que foi muito especial. Vocês acompanharam aqui memória, trajetória, acompanharam o Edir na época que ele ainda tinha o cabelo do Roberto Carlos, acompanharam o Edir aqui que eu sei que vocês eu sei que vocês não estão muito acostumados aí nesses vídeos de YouTube, mas é uma das vantagens que esse mundo hoje da live stream nos permite da gente ter esse contato, saber o que vocês estão pensando em tempo real aqui através das perguntas. Então eu já começo a agradecer para todo o nosso auditório, todo mundo que compareceu, que esteve, que perguntou, participou, pessoal que ainda vem, porque live stream tem muito disso, mesmo depois que termina, fica na timeline, o pessoal vem depois e o meu agradecimento por vocês terem nos acompanhado nesse talk show. Semana que vem, na quinta-feira, vamos ter um talk show com o poeta Benny Franklin, vai ser o nosso convidado da quinta-feira que vem. Benny é um maravilhoso, sensacional, grande poeta. E aqui, enquanto a gente estava fazendo aqui o nosso talk, pode falar. Fran, eu queria, não sei se vou ter tempo depois para isso, eu queria te agradecer muito, cara. É muito legal isso que você está fazendo, sabe? Muito, muito legal. Puxa, me senti muito bem. Você precisa ter ideia da importância do que você está fazendo. E é o que eu quero dizer para as pessoas todas que estão assistindo, essa coisa do streaming tem sido fantástica, essa coisa dessas lives que se chamam. A todos vocês que estão assistindo, eu agradeço por terem me aturado até agora, mas digo a vocês que acompanhem essas lives que o Franco está fazendo, que são excelentes. Parabéns. Muito obrigado. Eu vou até segurar a lágrima aqui, senão eu vou acabar chorando aqui. Edir, te agradeço muito pelas tuas palavras, agradeço pela disposição de participar aqui do nosso tal. Vou já já fazer o agradecimento direto ao Edir, só fazendo memória o seguinte, o Benny Franklin acabou me pedindo aqui para a gente lembrar do evento Mil Poetas da Amazônia, que assim como a Flipa está com aquela pergunta, vai ter, não vai ter. Olha, eu só posso adiantar para vocês o seguinte, que o Benny, Daniel da Rocha Leite, o Otávio, eu, a gente está tentando encontrar um meio de manter o Mil Poetas esse ano. Nem que seja mais ou menos dessa forma que eu falei para o Edir ainda pouco sobre a Flipa, de nós fazermos uma live, colocarmos o pessoal para recitar, para cantar. De algum modo, nós estamos procurando meios virtuais, se não for possível fisicamente, para que o Mil Poetas da Amazônia ocorra esse ano, como tem ocorrido todos os anos. Então, se liguem, Mil Poetas da Amazônia vai rolar esse ano. Se não for físico, vai ser virtualmente. Edir, minha hora de te agradecer. Eu tenho aí nessa trajetória de escritor desses anos, já tenho tido contato com um ou outro escritor aí da estrada. Tenho as minhas impressões, algumas eu guardo só para mim, principalmente aquelas que são negativas, mas as positivas eu sempre procuro passar adiante. e desde o nosso primeiro contato que você me marcou como pessoa, não apenas como escritor, o escritor é sensacional, a prosa é sensacional. Independente de eu dizer ou não, os próprios prêmios e reconhecimentos já estão aí para chancelar esse momento que é muito especial, teu nome, que é um expoente aqui da nossa literatura, que tem nos representado muito bem, Brasil afora, mundo afora. Então, eu quero falar apenas da pessoa, o cara por trás da escrita. Você é uma pessoa muito legal, muito legal, muito, assim, que comprou a ideia mesmo de participar desse talk. Inclusive, eu vi de um vídeo que o cara estava falando sobre o brutalismo, é algo que sempre vem à tona da tua obra. E lá embaixo, um comentarista no YouTube, ele entrou no vídeo do cara e disse, olha, o vídeo é muito legal, tudo que você comentou é muito legal, sobre o brutalismo e tal, eu só quero deixar bem claro o seguinte, que o Edi escreve dessa forma, mas ele foi meu chefe na época da Jovem Pan, ele trabalhou na Pan, foi meu chefe, ele é uma pessoa super legal, super gente fina, tá? Vocês olham para esse brutalismo e tal, mas ele não é isso, ele é um cara super gente fina. E está lá esse comentário ainda nesse vídeo de outubro. e eu faço minha as palavras desse rapaz que trabalhou com você, Edi, conhecendo mais pessoalmente. Desejo todo o sucesso do mundo para os teus livros, Bel Real, psíquicos, filmes que venham aí também sejam exitosos, faço todo o sucesso que merece. Muita luz na tua trajetória, muitos livros ainda, tá? E assim que acabar essa pandemia, vamos marcar aí um café, um encontro pessoal aí para a gente conversar mais. Vamos lá, com certeza. Obrigado a todos. Gente, obrigado a todo mundo, eu vou desconectar a gente agora, preciso apenas de dois cliques para desconectar, desconectando em um, dois e três.